Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer o pré-jogo aí de Chelsea, Real Madrid, Napoli e Milan. E aquela, obviamente, aquela fézinha, né, meus amigos? Então vamos fazer aí o pré-jogo e aquela velha fézinha. Like, se inscreve no canal, dá aquela força, belezinha? Cara, é... Mano, vamos lá. Os caras mandaram mensagem aqui no grupo de membros, pedi a concentração. Vamos lá. Cara, perdi a concentração. Que beleza. Eu não vou fazer outro vídeo, não. Vai ficar assim agora. Vamos lá. Chelsea, Real Madrid. Cara, eu já falei aqui algumas vezes no canal. Eu acho que no futebol tudo é possível. Eu acho que o Chelsea vai se classificar? Não. Eu acho difícil até o Chelsea ganhar o jogo, sendo bem sincero. Pelo futebol praticado e pela forma que o Chelsea joga, pelo estado mental, por tudo. Mas, cara, eu acho, até o final dessa temporada, se tem um jogo, um jogo, que esses malucos pelo menos têm que dar a vida, é hoje. É hoje. Como fala a Anitta, é hoje. Se tem um jogo, um dia, uma noite, no caso em Londres, né? É hoje. Se esses caras têm que correr, têm que dar a vida, obviamente, o Chelsea não é dos times mais organizados. É, a parte ofensiva é estranha, a transição é estranha, mas se tem um dia, uma noite, esses caras têm que dar a vida, é hoje. O problema é que, cara, você vai sair pra atacar contra o time que vai te pegar na transição rápida com o Vinícius Júnior, que vai te pegar na transição rápida com o Modric, com o Benzema. Vai te pegar. Eu acho muito difícil, mesmo um Chelsea com três zagueiros, o Real Madrid passar limpo em Stamford Bridge. Eu acho muito difícil, muito complicado, entendeu? Principalmente agora o Benzema e o Vinícius Júnior vêm esquentando na temporada, vêm jogando bem. É difícil imaginar o cenário que o Real Madrid passe em branco, entende? É muito difícil imaginar. Por isso, cara, que eu acho que essa aposta aqui, ó, Chelsea e Real Madrid, ambas marcam, pagando 1,66, tá muito de boa. Eu acredito, cara, que o Chelsea, numa vontade, num lance, numa bola aérea, o Chelsea faz um golzinho. Se faz 2x0, se ganha, se classifica. Muito difícil. A cotação pro Chelsea classificar, R$9, caraca, né? Beirando difícil, né? Eu acho que ambas marcas é uma cotação justa. Eu acho que o Chelsea arruma um golzinho. Eu acho que o Chelsea pode até chegar a dar uma esperança. Mas, cara, é difícil imaginar que o Real Madrid passe em branco. Cara, pra mim, pelo futebol que o Chelsea joga, é difícil imaginar um cenário que o Chelsea, pelo menos, por um gol de diferença, ganha o jogo. Entendeu? É difícil imaginar esse cenário. Pode acontecer? Para caramba. No futebol, meus amigos, tudo pode acontecer. Agora, se eu sou o Lampo, o que eu faria? Cara, um 3-4-3. Manda o Zala apoiar, o meio campo segura a bronca e vamos pra cima, irmão. É isso. 3-4-3. Bota a Havertz ali. Abre o Jean-Félix, sei lá. O Jean-Félix e o Mudrik. Você precisa desse cara quebrador de linha. Você precisa desse cara em velocidade para explodir na zaga do Real Madrid. Enzo Fernandes e Kovacic. E o Vici James na esquerda. Cara, se eu fosse ele, eu colocaria até o Stanley de ala esquerda e vai pra cima. Entendeu? O Thiago não joga, tá expulso. Acho difícil ele começar com o Cucurela de ala. Talvez ele comece com o Cucurela de ala. Tal, dar um pouco mais de dinamismo e equilíbrio defensivo. Com o Vici James pela direita. Mas o Chelsea vai ter que atacar. Talvez não é um ponto forte desse time. Mas eu acho um golzinho o Chelsea arruma. Entendeu? Eu acho que o Chelsea pode até tentar dar uma emoçãozinha pro confronto e pra eliminatória. Seria legal. Escalações, cara. Aqui fala em 4-3-3. Silva, Fofana. Pode ser até que venha assim mesmo. Cantê. Entendeu? É. Mas eu acho que é capaz de minhar esse 4-3-3 mesmo. Entendeu? Mas eu viria de Havertz. Pelo menos pra bola aérea. Tem um cara alto lá na área, entendeu? O time do Real Madrid, cara, muito provavelmente vai ser o time... O mesmo time que começou o primeiro jogo, tá? Muito provavelmente vai ser esse Real Madrid aqui. Que começou o primeiro jogo. A escalação. Então eu vou aí de Real Madrid e Chelsea. Ambas marcam. Se você quiser esperar bater 1 em 80. Também é uma boa. Napoli e Milan. Cara, aqui eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada e vou apostar no fator Naples. Nápoles. Máfia. Itália. Quebradores de perna. E nele. Victor Ossimi. O Ossimi jogou, ó. A gente que ele jogou 25 minutos contra o Verona. Deixa eu ver aqui, ó. No empate de 0 a 0. Jogou 20 minutinhos, ó. Entrou no lugar do Raspador e Ossimi. Pareceu saudável. E deve vir Ossimi. Que vale a Lozano. Deve ser um endobelê no meio campo. Anquista foi expulso. Lobótica Zielinski. Rui de Lorenzo. Espero o Napoli com as mesmas soluções táticas. Que melhorou o time no começo do jogo em Milão. Espero vir um Napoli mega intenso. Espero um Napoli nuclear. Espero vir um Napoli na mesma pegada que eles golearam o Liverpool. Lembra no jogo da fase de grupos? Eles humilharam o Liverpool e o Napoli. Espera um Napoli naquela pegada. Espera um Napoli intenso. Agressor. Agredindo. Jogando pra frente. Entendeu? Um Napoli que não vai negociar. Vamos sair com cuidadinho, não. Espera um Napoli intenso. Colocando o Mila na parede. E o Mila, obviamente, com o Brahim Dias. O Benacete de 10. Pra marcar o Lobótica, né? Rafael Leão e tudo mais. No contra-ataque. Então, cara. Esse over 2,5. 2,5. Pagando 1,90. É muito bom. E outra coisa. Se você tá com aquele dinheirinho parado lá na banca. Bem de bolzinha. Napoli para classificar a 2 reais. Eu também gosto. Acho o Napoli pode surpreender. Eu acho o Napoli pode surpreender. Acho difícil. Mas existe uma boa chance aqui de o Napoli vencer com um placar até... Um placar que classifique o Napoli. Vamos dizer assim. Eu tô com muita fé no Napoli nesse jogo, cara. Estranhamente. Com o Ossima e voltando. O Ossima e voltando. Com os ajustes táticos que o Spalletti fez no primeiro jogo. Que melhorou. Foi 1x0. Não foi um 4x1 daquele jogo da Série A. Aqueles ajustes táticos. O Ossima e voltando. Eu acho que o Napoli pode classificar. Mas eu acho que o Mila vai fazer um golzinho. Então esse UOV 2,5x1,90. Eu gosto. Eu gosto. Entendeu? Eu gosto. Até porque se o Mila vai que faz. O Mila faz 1x0. Aí que vai ser um Napoli mega nuclear mesmo. Aí vai dar mais espaço. O jogo pode endoidar. Mas a aposta principal aqui é UOV 2,5. Mas eu também gosto desse Napoli pra classificar a 2 reais. De leve, de leve. De leve, de leve, de leve, de leve. Belezinha? Esse aí é o pré-jogo. Essas aí as dicas de aposta. Entendeu? Se você quer mais dicas de aposta. Se torne membro do canal. Seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube. Seja membro. E também tem a opção via Pix. Aí na descrição. Valores Anuais. Na acesso ao grupo exclusivo. Lá no Telegram. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou, Rãs. Vamos lá.